A ministra dos Direitos das Mulheres, Cidades, Juventude e Esportes da França aproveitou a presença da seleção francesa em Porto Alegre no jogo contra Honduras para conhecer o trabalho realizado pelo governo gaúcho na proteção às mulheres. A ministra Najavaliu conheceu o Centro Estadual de Referência da Mulher, Vânia Araújo Machado. Ela foi recebida pela Secretária de Política para as Mulheres, Ariane Leitão, e pelo Secretário de Segurança Pública, Ayrton Michels. Os representantes do governo explicaram os 64 projetos de inclusão social realizados pelo Estado e que inclui políticas específicas para as mulheres, como a Lei Maria da Penha e a Rede Lilás. São várias ações que nós desenvolvemos aqui. A ideia é que a gente possa mostrar um pouco disso para a ministra de Mulheres da França, uma mulher que, como nós, tem o desafio de ser uma gestora pública de política para as mulheres. Não só a Copa é um momento de integração das nações, mas para nós é uma alegria a nossa política, a política para a mulher também ser um elemento de integração dos povos aqui, especialmente Brasil, Rio Grande do Sul e França. É uma orientação desde o início do governo, do governador Tarso Genho, de que todas as secretarias trabalhassem muito profundamente a questão da mulher, a questão de gênero, a questão da emancipação das mulheres. Então nós, obviamente, aí junto com a Secretaria de Política das Mulheres, todos os órgãos de segurança pública estão trabalhando em parcerados para a Lei da Patrulha Maria da Penha, que é aquele acompanhamento que permite uma proteção à mulher e faz o seu protetor quando ele tem, por exemplo, uma ordem de manter a distância da mulher, conforme prevê a Lei Maria da Penha. Os resíduos orgânicos gerados no acampamento Farroupilha e na Praça de Alimentação da FanFest estão produzindo energia durante a Copa do Mundo. O GN Verde está em fase experimental. O projeto, que é uma parceria do DMLU e da Sul Gás, começou hoje e deve transformar material orgânico em GN Verde. O combustível gerado já abastece o próprio caminhão que recolhe os dejetos orgânicos dos 76 piquetes do acampamento. O GN Verde, na verdade, é um combustível equivalente ao gás natural, com 97% de metano. Ele tem as mesmas vantagens do gás natural, um baixo índice de emissão de poluentes, baixa emissão de enxofre e outros derivados. E a sua vantagem está na sua natureza. Ele é produzido a partir da decomposição de resíduos orgânicos. Portanto, ele é produção de energia através do lixo e de resíduos que estão sendo colocados aí, podiam estar poluindo e estão produzindo energia. A iniciativa tem caráter educativo e busca conscientizar a população mostrando que qualquer resíduo pode ser reciclado. O que geralmente as pessoas imaginam é que só o resíduo reciclável, como uma latinha de refrigerante, uma garrafa pet, um papel, pode ter algum efeito positivo ou ser reinserido no mercado ou no contexto econômico social, mas o resíduo orgânico também. Então é muito importante que as pessoas escolham, tanto na FanFest como no acampamento, o recipiente adequado para fazer o descarte do resto do alimento que consumiu, aquilo que é considerado resíduo orgânico, porque ele também é um grande exemplo sustentável desse movimento que está sendo feito e as pessoas também devem criar esse conselho. Uma vistoria às obras de pavimentação e sinalização da ERS 566 em Alegrete deu prosseguimento à caravana de interiorização do governo do Estado. O trecho de 34 quilômetros recebeu investimentos superiores a 34 milhões de reais. Em Alegrete, na fronteira oeste do Estado, o município foi sede do governo por um dia. No Parque Científico e Tecnológico da Unipampa, foi feita uma inspeção nas obras. Quando o prédio ficar pronto, vai abrigar uma base administrativa e cinco empresas. Hoje, a universidade atende 10 mil alunos. A criação de um parque que vai interagir, o conhecimento da universidade, a transferência de tecnologia para a sociedade, numa região como essa, eu creio que a médio e longo prazo vai transformar a realidade regional. Mais emprego, mais renda, qualificação, atração de novos investimentos, mudar o panorama de uma região que estava completamente abandonada. O governador Tarso Genro falou sobre o momento em que a Unipampa foi instalada na fronteira oeste. Eu sou fundador da Unipampa, junto com o presidente Lula e com a movimentação que houve das comunidades locais e agora venho aqui consolidar esse parque tecnológico da própria Unipampa, articulado com a prefeitura e com a comunidade produtiva e do trabalho local. É um momento de rara felicidade que um governante pode ter. No Centro Municipal de Cultura, houve o lançamento de mais uma edição do RS Mais Igual. Em Alegrete, o programa beneficia 522 famílias que recebem R$ 38 mil por mês. Na ocasião, foi assinado um termo de adesão do município ao programa RS na Paz. Na ERS 566, foi feita uma inspeção no trecho de 5 quilômetros já concluído e que contorna a cidade. Outro trecho de 34 quilômetros, entre Alegrete e Maçambará, está em obras e deve ficar pronto dentro de dois anos pelo Daer. E o Partido Socialista Brasileiro realizou convenção estadual no final de semana. Os filiados elegeram a nova executiva e confirmaram a coligação de nove partidos que vai concorrer ao Palácio Piratini. A militância lotou o auditório Dante Barone na Assembleia Legislativa. Primeiro foram confirmados os pré-candidatos que vão concorrer a deputado estadual e federal. Depois foi confirmada a coligação da chapa majoritária que une PSB, Rede, PMDB, PSD, PPS, PT do B, PSDC, PHC e PSL. O pré-candidato ao Senado será o deputado federal Beto Albuquerque. Vamos agora fazer um bom debate para o Rio Grande, discutir com a sociedade. Conosco não tem essa de falar mal dos outros, de enxergar defeitos nos outros. O PMDB gaúcho participou da convenção estadual do PSB. O senador Pedro Simón e o pré-candidato ao governo do Estado, José Ivo Sartori, estiveram presentes para reafirmar a coligação. E depois do intervalo, você vai ver que a cultura gaúcha está atraindo visitantes estrangeiros à feira no cais do porto da capital. Nós já voltamos. e aí E aí